Há quem diga que não restam dúvidas de que o Bolsonaro é um genocida. Apesar disso, os brasileiros parecem isentá-lo dessa responsabilidade, né? O que que explica? Sabe quem são os principais assessores do Bolsonaro? O Joel, as pessoas que chamam o Bolsonaro de maldito genocida, as pessoas que responsabilizam as mortes exatamente pelo governo federal, quando, na verdade, todo mundo, aliás, a maioria que aprova o Bolsonaro deve ser uma maioria muito mais gigantesca, que o Datafolha sempre erra, e sempre erra contra o Bolsonaro, né? Daqueles que percebem sensatamente o que aconteceu. Uma crise econômica, que foi gestada pela Dion, por exemplo, ela tem projeções futuras, por isso que o povo não via, mas o povo viu agora, agora, que o STF ceifou os poderes do governo Bolsonaro e o entregou nas mãos dos governadores, que fizeram um trabalho baseado na não-ciência, predicada pela OMS, de um isolacionismo sem cálculo, sem tempo definido, absolutamente alongado, como foi feito no Peru, na Argentina, na Inglaterra, na França, com resultados igualmente catastróficos, como esses exatos países. E aí, a gente vem falar de politização da vacina. Quem está politizando a vacina, e o próprio Joel concorda, em certa medida, com isso, é o João Dória, que está definindo uma data precisa para uma vacina que ainda não foi aprovada e cujo registro ainda não foi feito. Governador de um Estado que tem um dos piores números de infectados e mortes do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria o terceiro Estado mundial em número de mortes. As medidas adversativas de distanciamento, que são colocadas agora novamente, ou de distanciamento, ou de isolamento, não serviram e não têm comprovação científica de nada. O que tem o governador João Dória é um discurso. E esse discurso não cola para a população que rejeita o governador Dória e aprova soberanamente, na sua enorme maioria, se a gente juntar os 40% de bom e ótimo com razoável, dá mais de 60%, pelo Datafolha, que tem uma margem de erro de 20 pontos. O Bolsonaro fez o que poderia ter feito que o STF deixou que ele fizesse. Deu dinheiro à população, alertou para os riscos do isolacionismo, que jogou o Brasil numa recessão terrível. A gente está saindo dessa recessão agora, a gente teve um crescimento exponencial de 8% no terceiro trimestre, se e somente se os governadores não entrarem com esse isolacionismo maluco novamente e ceifarem vidas, empregos e economia. Por isso tudo que a gente vê no presente, e não por uma projeção futura, por uma responsabilidade em relação ao registro, a necessidade de segurança e eficácia da vacina, em necessidade da segurança e eficácia de uma economia que gera empregos e vidas, é que o Bolsonaro tem uma alta popularidade e que o Dória tem uma popularidade tão ruim. E aí